Em relação ao seu círculo social, você sentiu que, depois que você começou a trabalhar com a internet e acumular pessoas que te seguem, na sua vida pessoal, você foi ficando com poucas pessoas ao seu redor? De verdade? É bem um paradoxo. Acho que passei por várias fases, né? São dez anos quase, então passei por várias fases. Eu acho que... Porque no começo você começa a fazer um network incrível. Meu Deus, eu sou muito popular. Aquela popularidade, você sempre quis a vida inteira, nunca teve, e aí você teve quando você foi na internet. Eu senti um pouco isso, assim, quando eu comecei. Eu mudei de cidade no meio do caminho, né? Então, tipo, eu tinha ido pro Rio, morava com o Felipe, tinha o círculo social que era o Daniel Cury, essa galera parafernália, tá total. Beijo, Daniel! Tinha esse círculo mais que eu fiz junto lá. Então, quando eu vim pra São Paulo, foi meio que um recomeço, mas eu já tinha morado aqui na adolescência. Então, resgatei alguns amigos antigos, mas aí eles vêm com outro olhar, né? Você não é mais a fulana da sexta série B, você é agora a fulana de tal, né? Então, eu passei por um tempo de achar um pouco difícil entender quem é meu amigo de verdade, ou é porque eu tô no hype, eu fiquei... Sabe, você fica meio desconfiado um tempo, você fica meio... Ai, meu Deus! Fiz muito esse rolê hype, baladas e festas e camarotes e não sei o quê, super vazio, no fim das contas. Então, fiz muitos amigos de balada nessa época. Aí, depois, logo entrei na Coexiste, aí vira um mundo, seus amigos são todos lá e não sei o quê. Caramba! E quando eu saí, eu me senti... Uou! Quem são, né? Tipo, os meus amigos. Você leva ao redor, assim? Só tem eu. Só tem eu. Mas aí, resgatei amizades antigas e... Muito louco, porque eu tenho um amigo em especial, o Lucas Teixeira, inclusive, se vocês estiverem assistindo. É nóis! Abraço, Lucas Teixeira. Ele também estudou lá, ele também depois teve que reolhar muitas coisas e que a gente começou a conversar muito sobre o que é amizade. O que é amizade? E discutir isso, assim, sabe? O que eu espero de uma amizade? O que você espera de uma amizade? E a gente começou a construir um nível de amizade muito diferente do que eu já tinha experimentado antes. Então, eu não sei se eu não tinha amigos, tipo assim, as pessoas... Não que eu não tinha amigos, gente. Tinha amigos normal. Mas, assim, hoje eu tenho relações profundas. E foi a partir de um determinado momento em que eu comecei a questionar sobre o que eram as minhas amizades, o que eu queria ser na vida das pessoas, que importância eu queria ter no dia delas e tudo mais. E a partir da nossa relação, a gente começou a construir isso. E aí, eu vi os amigos que eu tinha não foram pra esse nível mais, tipo... Mais profundo mesmo, assim, de amizade, de poder contar mesmo com o outro. De estar lá, né? Não importa o que você fez. Eu tô aqui ou pra puxar a sua orelha, pra estar do seu lado. E vamos indo. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Juntas, é. Porque eu posso puxar a tua orelha e ainda assim... Tá bom, já que você fez essa merda, vamos juntos resolver agora. Exatamente. Então, eu tenho questionado muito o que é amizade. A galera do ciclo da Coexit, tipo, eu tenho muito carinho, mas não foram pessoas que ficaram. Hoje eu tô fazendo novas amizades, tô próxima de pessoas muito... Eu mudei muito, então, os meus ciclos também mudaram muito. Hoje eu tô perto de muitas pessoas que questionam as mesmas coisas que eu, assim. A Bruna Frog, inclusive, estiver assistindo também, tá muito próxima. Pessoa... Você é amiga da Marina Olasco? Muito amiga da Marina Olasco. Esté Moia. Eu senti que vocês têm uma energia parecida, assim. A gente é super amiga, super. Essas papo tudo também... Adoro. É, acho que quando ela veio aqui, ela tava um pouco nessas piras também. Hoje... Ela contou coisas parecidas, assim, de jornada de autoconhecimento e tal. Eu senti que vocês poderiam ser amigas. A gente é super, super ligada, assim. Eu acho que poucos, mas muito profundos, sabe? Tipo, não sou mais aquela pessoa de... Porque antes eu tinha, tipo, muitos amigos. Tipo, 50 amigos, meio amigos. Hoje eu tenho, sei lá, mas não dá pra contar em duas mãos, no máximo, assim, bons amigos, sabe? É... E tá tudo bem, né? Nossa, e tá muito melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. Com certeza. Eu ia falar da Mari que... Eu acho ela tão calma. Uma hora tão paz, assim. É doce, né? É tão doce que, às vezes, eu passo o Instagram dela e aí sempre é um momento de... E aí, às vezes, eu tô na correria e eu pulo pra não ver, porque eu vou me acalmar. Eu não posso. Naquela hora, eu pulo o Instagram dela pra eu não me acalmar. Falando, não. Mas depois eu volto. Agora não dá. No momento que eu quiser me acalmar, eu volto. É isso. Porque é sempre assim... Ai... Tipo, respirei. É. Leveza, né? Exato, é. Bem legal. É muito legal. Mas isso da amizade é muito curioso, porque eu não sei se com a idade e com as coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque, obviamente, a gente vai cada vez mais passando por situações na vida e tal. Mas uma coisa que demorou pra eu entender, eu acho que demorou assim, já tem algum tempo que eu entendi, mas eu acho que se eu tivesse entendido antes, teria sofrido menos em muitas relações de amizade. Que a pessoa não te dar tudo o que você quer não quer dizer que não seja o máximo dela. e às vezes ela pode estar te dando o máximo dela e você não tá valorizando porque não é exatamente o que você queria. Nossa, em todas as relações, né? Todas, é. Mas às vezes, tipo, tem aquele livro que fala sobre as linguagens do amor, sabe? A gente tava conversando com isso outro dia. E tem gente que se comunica diferente. E vai ser assim, porque aquilo pra aquela pessoa é incrível. Embora pra você não seja tanto. Poxa, eu queria tanto que ela me dissesse que ela gosta de mim. E ela não disse. É, não disse. Mas quando você ficou doente, ela foi na tua casa todo dia levar sopa. Mas ela não falou nenhuma vez que gostava de você. É, não falou mesmo. Mas ela foi todo dia te levar sopa. Pra ela, o ato de serviço vale mais do que a palavra. Pra você, a palavra vale mais que o ato de serviço. Se ela tivesse mandado uma mensagem falando eu tô torcendo pra você, te amo, valia mais do que ela ir todo dia levar sopa. Mas ela não sabia disso. Sim. E é um treino pra nós também ampliar o nosso recepto. Tipo assim, eu só aceito ler como amor tal e tal coisa. Então é muito legal a gente fazer esse exercício de tipo deixa eu observar o que tá... Porque a gente não vê. Tipo, minha mãe, por exemplo, tem muito esse negócio de cuidar muito quando tá doente. Eu não percebia isso. Era tipo uma coisa que eu não captava. Hoje eu olho e falo nossa, ela não precisava fazer isso. Olha que foda que ela foi fazer. Sabe? Tipo, amigos que se comunicam do amor de outra forma. e a gente se permite ao invés de ter três receptores, digamos assim, amplia pra sete, pra oito. É. E você vai estar percebendo muito mais vezes por semana ou por dia atos legais, né? É, na amizade eu sou muito mais tempo de qualidade do que palavras de afirmação ou atos de serviço. Não, atos de serviço eu também sou. Porque eu fico o tempo todo querendo servir. Mas tempo de qualidade é o que pega pra mim. Eu não sou uma amiga online muito boa.